Música Oi gente, no vídeo de hoje eu irei falar sobre o novo quadro do canal que vai se chamar O Que Acho Sobre Pode ser temas variados sobre comida, filme, férias, tudo Então eu espero muito que vocês gostem desse novo quadro Se você gostar, clica aqui embaixo em gostei, se inscreve aqui embaixo no canal e me siga em todas as minhas redes sociais Foi um vídeo rápido, mas espero que vocês gostem desse novo quadro Um beijo e até o próximo vídeo